Eu lembro que quando eu comecei a faculdade de enfermagem, minha cabeça ficou bugada quando a gente entrou no tema de evolução de enfermagem, anotação de enfermagem, eu nem entendi direito o que era uma, o que era outro, como que você faz uma, como que você faz outra. E se você tá tão bugado quanto eu tava lá no início da faculdade, respira fundo, calma, fica até o final desse vídeo aqui, que hoje eu vou te explicar por A mais B como você faz uma evolução de enfermagem. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor e enfermeiro Fábio. Nesse vídeo aqui eu vou tá te falando e te explicando, te dando passo a passo, A mais B, como você faz uma evolução de enfermagem. Lá no final desse vídeo eu ainda trago um exemplo pra você poder se inspirar e entender aí a grande diferença, finalmente, né, a diferença entre uma anotação de enfermagem e uma evolução de enfermagem. Então, seja bem-vindo e bem-vinda ao Enfermagem Total. Antes da gente entrar nesse negócio todo teórico, ou até mesmo prático da evolução de enfermagem, eu vou pedir rapidinho pra você já clicar no botão gostei. Antes mesmo da gente iniciar o conteúdo, você pode estar pensando agora, Fábio, eu nem assisti o vídeo, como que eu sei que eu gostei. Primeiro, tenho quase certeza que você vai gostar. Segundo, se chegar lá no final e você não gostou, você vai lá e retira o seu gostei. Beleza? Temos um trato? Além disso, eu já peço também pra você já clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, porque acredite se quiser, eu não sei se você tá por dentro aí do que eu tenho falado aqui nos últimos vídeos, mais de 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. E aí depois, imagina, depois desse vídeo aqui eu vou lá, trago um vídeo melhor do que esse, que a pessoa perde porque não é inscrito. Então, seja igual esse bobão aí que passou direto e não se inscreveu, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai aproveitar pra caramba os conteúdos que eu trago aqui pra você semanalmente, certo? Então agora, dando sequência pro nosso conteúdo em si. O que é uma evolução de enfermagem? A evolução de enfermagem é um dos componentes do processo de enfermagem. Aí você pode estar pensando, Professor Fábio, nas etapas do processo de enfermagem não tem evolução. Eu sei, calma, só que você vai entender o que eu estou querendo dizer com essa frase. É um processo, a evolução é um processo que representa o desenvolvimento de um estado a outro. Por isso que se chama evolução. O paciente evolui ou involui, ou ele avança, evolui do quê? De um estado para o outro. Eu preciso ter um nível de comparação, certo? E por isso que se chama evolução de enfermagem. E não apenas a anotação que eu anoto por anotar. Para efetuar a evolução, o enfermeiro necessita reunir dados sobre as condições anterior e atuais do paciente e da família para, mediante análise, isso aqui é importantíssimo, mediante análise, emitir um julgamento, mudanças para pior ou melhor no quadro, como eu acabei de falar. A evolução é a representação por escrito das etapas do processo de enfermagem, em especial a avaliação. Lembra, se você já assistiu alguma aula minha de processo de enfermagem, tem um monte aqui no canal, vou deixar uma playlist aqui de sistematização para você, para você dar uma olhadinha depois. Lembre que em toda a minha aula de processo de enfermagem, eu falo para vocês que a avaliação é a hora que a gente olha para trás no processo de enfermagem e analisa. Será que fizemos direito? Será que fizemos errado? Será que o diagnóstico estava errado? Será que a prescrição foi feita errada em cima do diagnóstico? Ou será que deu tudo certo? Também que seria algo maravilhoso, seria algo muito bom. Essa avaliação, o que a gente está fazendo? Basicamente nessa avaliação, a gente está olhando para trás, partindo do ponto A, que foi quando o paciente internou, ou quando a gente fez esse plano de cuidados, até o ponto B, que foi esse atual momento, onde eu estou avaliando o paciente. Eu estou evoluindo. Será que o paciente evoluiu? Será que ele melhorou? Será que ele involuiu? Será que ele piorou? Piorou no quê? Será que o estado respiratório melhorou? Piorou? Será que a questão da temperatura melhorou? Piorou? Então, tudo isso é uma evolução. E isso, como eu disse aqui para vocês, até vou grefar aqui novamente, através de um julgamento, uma análise. Eu vou analisar, julgar. Basicamente, dizer se algo é melhor ou pior é eu julgar. Essa coisa. Então, o julgamento cabe ao profissional de nível superior. Por isso que evolução de enfermagem é feita pelo enfermeiro. Fábio, é exclusiva do enfermeiro? Sim. Evolução de enfermagem é exclusiva do enfermeiro. Mas, professor Fábio, aqui na minha instituição, no meu hospital, o técnico faz evolução. Provavelmente, eles chamam a anotação de evolução. Isso pode acontecer. Tem muitos hospitais aí, eu trabalhei inclusive em um, em que a anotação era chamada de evolução. Todavia, existe uma diferença muito clara entre a anotação e evolução de enfermagem, que é o que a gente vai ver na sequência aqui. Uma anotação de enfermagem, ela traz para a gente um dado bruto. E a evolução, como eu acabei de falar, é um dado analisado. O que é um dado bruto? Paciente está com febre, 38,5, administrado de pirona, ponto. Eu não analisei nada. A evolução, eu vou fazer o quê? O estado pré-medicamento, pré-dipirona, o estado pós-dipirona, e vou analisar, melhorou ou piorou? É isso que eu vou anotar na minha evolução. Eu não vou anotar que o paciente está com febre. Eu vou anotar, o paciente teve febre, foi administrado a tua coisa, teve melhor. Legal, posso até anotar, claro. Não entra muito no caso. Lembrando que a evolução, a gente vai chegar aqui, mas ela diz um período de 24 horas, não é uma coisa imediata. Então, senão fica uma evolução, 8 páginas de evolução por dia. Se a gente for anotar cada coisinha, cada evoluçãozinha. Então, a gente faz um resumo das últimas 24 horas. A anotação é feita por toda a equipe de enfermagem. E a evolução é privativa do enfermeiro, como eu acabei de dizer. A anotação é referente ao momento. Então, essas pequenas coisas. O paciente está cheirando mal, foi realizado banho de leito, banho de aspersão, medicamento, uma coisinha pequenininha. Todo momento você faz uma anotação. A evolução, não. Você reúne as principais informações das últimas 24 horas. Faz aquela evolução, evolui. E aí, antes dessas 24 horas, como estava, como está agora. Então, eu vou fazer um aspecto geral do paciente nesse período. A anotação de enfermagem, você vai ter dados pontuais, como a gente já trouxe. E a evolução, dados processados e contextualizados. Toda essa questão do pré e pós. A anotação, você registra uma observação. Eu observei que o paciente está com febre. Eu observei que foi feita tal coisa. Eu observei que o paciente caiu, por exemplo. E a evolução vai registrar a reflexão e análise de um dado. Eu não vou simplesmente anotar que o paciente caiu no chão. Eu vou anotar que o paciente agora, ele, por ter caído no chão, ele tem um risco de quedas. Constante. Que ele pode cair outras vezes. Então, eu traço um diagnóstico de enfermagem. Eu analiso esse fato que ocorreu. O que aconteceu para esse paciente ter caído? Ah, o paciente está com tontura constante. Então, ótimo. Então, o paciente... Então, ótimo, né? Não ótimo que ele tenha tontura. Mas ótimo que eu diagnostiquei isso a tempo. Beleza? Depois de ter caído, uma pena. Mas não vai acontecer mais. Ou eu já diagnostiquei que isso pode estar acontecendo outras vezes por questão de tontura. Como que você vai elaborar uma evolução de enfermagem para o seu paciente? Aqui a gente tem pontos fundamentais, pontos chaves. Você vai começar sempre a evolução com data e hora. Lembra que a gente está falando das últimas 24 horas. Então, você precisa ter... Muitas vezes você vai ter evoluções em menos de 24 horas. Se aconteceu alguma coisa grave, o paciente tem uma PCR, por exemplo. Você vai ter que anotar, não só na anotação de enfermagem, quanto você vai ter que evoluir esse paciente. O que foi feito antes, como foi durante e o estado evolutivo, né? A evolução desse paciente durante... Ou passando por essa PCR. Evoluir tendo com base os diagnósticos feitos. Afinal de contas, o diagnóstico é a nossa observação, é o nosso julgamento clínico sobre os problemas do paciente. Então, eu consigo partir por base, já que estamos falando de julgamentos clínicos, eu parto por base o julgamento que a gente fez no momento da admissão ou no momento que a gente fez a última evolução de enfermagem. Vou acrescentar novos diagnósticos ou problemas e propor novas intervenções. Fabio, tem que ser isso na evolução de enfermagem? Óbvio que se você tem um documento, né? As pessoas chamam de folha de saia. Óbvio que você tem um documento para isso, você vai abrir uma nova folha e você vai alterar isso. Só que muitas vezes é interessante que você escreva também, por extenso, na sua evolução de enfermagem, essas mudanças. Mudanças que ocorreram principalmente quando a gente está falando de períodos menores de 24 horas. Uma mudança de intervenção, por exemplo. Ah, agora a gente não vai dar banho mais de aspersão no paciente, mas sim banho de leito, mas por quê? Por causa disso, sabe? Então, isso tudo pode estar descrito, sim. O local correto para você fazer essa anotação de pensamento evolutivo e julgamento clínico é na evolução de enfermagem. Para você elaborar uma evolução de enfermagem, o enfermeiro tem que realizar entrevista, exame físico, consultar a evolução anterior, prescrição médica anterior, a listagem de problemas, os diagnósticos de enfermagem, pedidos, resultados de exames, porque tudo isso consta para a gente. Tudo isso a gente vai escrever, geralmente no final da evolução de enfermagem. Eu estou trazendo um exemplo para vocês aqui no final dessa aula. é você escrever o que aguarda esse paciente ainda, o que falta ainda para ele estar fazendo mais para frente. A evolução vai, deverá, refletir as condições do paciente e possibilitar, pela análise da sua documentação, a visualização do estado geral no período pré-estabelecido, geralmente de 144 horas. Então, olha que forte isso daqui, olha que interessante. Ao ler a minha evolução de enfermagem, a pessoa que está lendo precisa conseguir visualizar o paciente, entender a situação em que ele se encontra neste momento e o que está sendo feito. Olha que interessante isso. Então, Fábio, eu fiz uma evolução. Se você entregar para um outro colega, se eu ler, ele vai conseguir visualizar o paciente? Ah, não. Então, será que está bem feita essa evolução? Será que eu não estou precisando me dar uma mexidinha? Então, olha que coisa interessante aqui. Segundo Horta e Campedelli, em 89, a evolução de enfermagem deve conter a seguinte ordem. Então, papel e caneta aí na mão, vou falar para vocês a ordemzinha aqui, passo a passo, de fazer uma evolução. Data, hora, tempo de internação, motivo da internação, o diagnóstico médico principal. Discriminação sequencial do estado geral do paciente seguindo a ordem do exame físico. Descrição dos procedimentos invasivos realizados. Descrição dos cuidados prestados aos clientes de apoio psicológico. Descrição das eliminações e secreções até o final. E, ao final, a assinatura do enfermeiro e número de conselho de classe. E se sofreram algumas alterações, mas sempre partindo de problemas. Pode ser que algum de vocês esteja pensando. Professor Fábio, meu professor falou que a evolução de enfermagem e diagnóstico de enfermagem não dependem de diagnósticos médicos. Por que eu preciso escrever esses diagnósticos médicos aí? Basicamente, só para a gente poder pensar na fisiopatologia do problema. Eu não tomo, jamais tomarei, como ponto de partida no meu processo de enfermagem, um diagnóstico médico. Eu vou partir, como ponto de princípio, a minha coleta de dados, os meus diagnósticos de enfermagem, a minha coleta. Eu não vou partir do problema médico que ele já achou. Mas eu preciso saber da fisiopatologia. Este problema dele causa o quê, geralmente? E é essa resposta humana que eu preciso dar uma olhadinha. Então, por isso que o diagnóstico médico consta aqui para a gente. E um pequeno exemplo de evolução aqui para vocês, para a gente dar uma lidinha juntos. Data e hora, terceiro dia de internação hospitalar, diagnóstico médico de IAM, paciente está consciente, orientado, escalagulose 15, em leito, exame físico, pele e mucosas hidratadas, prurídeos, exantemem membros superiores, AVC e membros superiores, esquerdo, terceiro dia, sistema respiratório e tal. Aqui eu descrevi, a partir do princípio, imagina que você é o cara que não tem aquela famosa folha de saia para você escrever o exame físico. Se você tem, você precisa escrever aqui? Não. Já está escrito lá. Não tem porque você escrever duas vezes no mesmo prontuário do paciente. Só que tem muitos lugares que não tem aquela folha, aquele checklist, sabe? O xizinho, nos quadradinhos do exame físico. Então, tem muitos lugares que não tem isso. Então, escreva. Se não tem, escreva. Se tiver, beleza. Aquilo lá já serve para a gente. Você não precisa repetir aqui de novo. Vou dar uma pulada aqui rapidinho. Sistema gastrointestinal. Membros superiores, inferiores e demaciados. Queixa-se de dor torácica. Sinais vitais tais. Diagnostos formagens tais. Aguardo o quê? Enteroclisma, exame de urina, outração abdominal, ecocardiograma. Então, a gente fala aqui o que estamos esperando na sequência. Provavelmente, na próxima evolução, eu vou trazer os resultados de exames. Por exemplo, esse ultrassom. E evidenciou alguma coisa para mim? Sim. O quê? Sabe? Então, eu vou levar isso em consideração no meu julgamento clínico. Mas, nesse caso, ainda não ocorreu. Então, eu preciso discriminar aqui que, opa, pode vir mais informação aqui para mim. No meu julgamento clínico. Eu espero de coração que o conteúdo tenha te agradado. Se ele te agradou, seu like espero que fique aqui embaixo. Se não te agradou, eu peço para você deixar o like também aqui embaixo. Mantenha ele ali. Não tira ele, não. Mas, se você quiser tirar, faz o quê, né? Tentei. E se inscreve no canal. Como eu disse, não faça parte desses 80% da galera que está perdendo conteúdo. Faça parte dos outros 20% da galera aí. Pretendamos aumentar esse número para que mais gente aproveite os conteúdos que estão sendo dados aqui. Lembrando sempre que conhecimento, né? Quando você inspira conhecimento, você expira autonomia profissional na sua prática. Então, quanto mais conhecimento você adquirir, esse é o objetivo do canal, trazer conhecimento, mais você vai chegar lá na prática e ter autonomia no seu dia a dia. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.